A CIDADE NO BRASIL Ah bem, vamos lá ver Então, bora lá mandar o pacman Toma, ah não, mal Ah mal Apanha, ah estúpido Bora lá outra vez Apanha lá as bolinhas, oh pacman Oh velhote, epa Este velhote já não está com muita pontaria Apanha, ah mesmo que o pacman Bora lá Apanha e não, não mandes Não, mal Oh velhote Fica lá com calma Oh velho Amanda, isso Toma Apanha, olha ficou aqui Toma, ah não quase Oi Olha mais 3 Toma, minigame Oi, mal Oi, mal Oi, ah carasso Olha lá, só mais uma Toma Toma, minigame Mas agora não temos mais bolinhas, portanto Vamos lá embora Ah, only for heroes Sou um herói, pá Sou herói, sou melhor Olha, o que é isto? É realmente difícil É realmente difícil Vamos lá ver se é Olha lá, está-se ali a ver as entranhas Olha o capacete Vamos lá ver se é realmente difícil Oi, não, ai Ainda conseguimos? Não, já não temos cabeça Portanto não conseguimos Acho que só morremos se não tivermos cabeça Oi, mal Vamos lá, eu sei que eu consigo isto Eu sei que eu consigo Toma Ah, lixaste Cá está Sou um herói Epic Stairs to Death Não gosto New Sword Throw Para lá Também não Está mal Ora bem Ah, este temos 3 níveis, não é? Level 1 Ora bem, vamos ao Pai Natal Ah não Toma, Pai Natal Pai Natal Toma 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 mesmo nos cornos Toma 1 Ok Bora lá Agarra lá uma espadinha É para darmos ali o cabo do Ah, mal Toma Toma Ah, toma que te lixas Ainda te mando mais Então porque é que está a dar uma espada encravada? Nível 3 Ah, parti uma perna Está mal Estamos encravados Estes Não acredito Estes lá Oh, opa Uma outra vez Pai Natal Ai que caralho Pai Natal Vai-te embora Vai-te embora Vai-te embora Pai Natal Ah Oh, estou a escolher Já está Está bem Ora bem Agora este sacana Ora lá Olha a coisa Tumba Mesmo Mesmo na virilha Mesmo na virilha Ora lá Agora é o elf Elf Tem-nos pena Mas... Ai Ah Toma Ah Braços Toma Isso Quem é que é? Oh, ganhamos e perdemos uma perna Não está mal Ora bem Vamos lá então Stop this Não quero Jennifer for PewDiePie Não quero Vamos lá então à página seguinte Is this Jetfall ever? Não quero Impact Wrestling Não gosto disso 99,999% Emissiva Vamos lá saber Não Ai Toma Larga-te 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 Olha lá, aponta lá para a frente, oh... 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 oh Mr. Do... Ah! Não, quase. Há mais uma tentativa só. Este é mesmo muito difícil. Ah, não. E aí, partimos a cabeça. Partimos? Cortou-nos. Aquilo ali as... as coisas. Ah, e aí, mais uma vez. Não, vamos embora, não é? Happy Wheels 2014. Não. Está bem. Vamos lá ver, pessoal. Ai, golo. Olha a cabeça. Bora. Bora. Ah, já postes. Olha a gaja. Hã? O que é aquilo? Uma posição extremamente sexual. O que é isto? E esta mãe? Tais de cu? Olha, tumba. Roda no cu. Tomba. Olha. Oh, anda. Ah, espera aí que eu vou mandar o meu filho. Oh, filho. Queres brincar ali com o teu amigo? Então vou mandar o filho. Como é que... Oh, era Z. Não. Mal. Mal. Como é que você já estava o filho? Será que era controle? Era. Sim, senhor. Vai lá brincar com o teu amigo. Vai lá brincar com o teu amigo. Oh, já partiu a cabeça ao meu filho. Não faz mal? Está bem. Ele está bem. Bora lá. Bora lá. Anda lá, pá. Anda lá, homem. Isto tu não consegues. Porquê, pá? Atropela lá. Atropela lá o gajo. Anda lá. Isto. És-te um homem. Hã? Hã? O que é isto, velhote? Isto é uma beca estúpida. Bora. Ei. Ah, botou um vidro. Ah lá. Estamos a carregar o vidro. Bora. Já lá vai mais um filho. Hã? O que é isto? Não quero. Vamos embora. Adventure, Gotham City não. Kill and Survive. Ok. Bora lá. Mas então... Ih! Toma. Já foste. Ih! Toma, velho. Ah, espetou-me ali no... Espetou-me ali no... Coisa. Na guela. Bora lá então. Toma, pega. Oh, metei o outro também. Ih, toma. Olha, o meu filho já foi. Espetou-me uma coisa mesmo no Anos. Bora. Ah, espetou-me no... Espetou-me ali no... No nariz, não é? Bora lá. Ora, pega. Tumba, para fora. Isso. Vem-me na face. Toma. Bora lá. Olha, o meu filho também já foi. Agora este gajo. Tumbas. Já foste. Oh, my leg. Este gajo é de culpa. Bora lá. Já está? Não. Ih! Tumbas! Vem-me na face. Ah! Ih, espetou-me. Não acredito. Há mais uma vez que isto é divertido. Bora lá. Pega. Isso. Vai. Agora. Tumbas. Que te lixas. Toma. Ainda te pisei o crânio. Estás a ver? Bem feita. Tu, toma que te lixas. Espetou-me, mas não faz mal. O meu filho está dividido em meio. Isso é uma coisa... É menor. É uma coisa... Bora lá. Tu, pega. Show. Tu. Ah! Vem-me na coisa. Travessou-me o queijo. Que coisa. Bora lá. Pega. Fora. Não gosto de ti. Isso. Espetou-me no cu. Toma. Toma. Bora. Ui. Ah. Toma. Sobrevivemos. Dá lá pá. Dá lá pá. Toma. Ficaste sem crânio. Bora. E... Tumbas. Tumbas. Mas ainda pisei o crânio. E... Toma. Toma. E... Ah não. Espetou-me. Não faz mal. Vamos lá ao outro. E pessoal, acho que isto não sei se já está a ficar um bocado comprido demais. Mas... Vamos lá então a mais dois. Para aí. Não é? Mais dois. Tic-tac-tac-toe. Não. The Machine. Bora lá. Então. O que eu faço? First grab the machine. Then press and hold shift for the jets. Como é que eu vou agarrar a máquina? Espaço? Ah ok. Press shift for the jets. You can rotate. Ok. Shift. Oh. Bora pá. E... Tome. Ah vai. Bora lá. E... Bora lá. Isso. Segue em frente. Um bocadinho laguado. Ups. Não faz mal. Ah vai. Tome. Segue. Explosão. Chegamos ao fim. Oh tem que ir para cima agora. Acho que dá para rodar não era? Vamos então rodar. Levar aqui esta malta toda para cima. Tomba. Vamos descolar. Pai esta é uma bocadinho laguado. Quanto a mim. E... Descolagem. Próxima paragem. Lua. Não. Ah. Fomos coer essas. Fá mal. Vamos a outro. É divertido. Stop this please. Não quero. Don't move. PewDiePie Quiz Part. Non... Neon Bottle Run Pro. Está bem? Depois vamos ali ao Pogo Parkour. E acabamos. Bora lá. E... Ora. Filho. Ajuda-me. Opa. Então pá. Filho. Vou-te mandar por graças. Filho. Ah. Não é isto. Mal. Estupidez. Não é como é que se mandava o filho. Era... Shift não era? Não. Estupido. Era o control não era? Filho. Isso vai que graças. Que é para pesar menos. Ah. Bora. Não. Survive. Bora. Bora pá. Oh. E... Toma. Cá está. Bora lá. Exito menu. Foi muito giro. Bora Pogo Parkour. Fix. E eu... Acho que deixamos por aqui. Ora bem. Ui. Bora lá. Bora lá pá. Bora lá pá. Vamos assim à pirueta que é fixe. Toma. Fazer ginástica rítmica. Não é? Que coisa. Oi. Bora. Põe-te em pé. Põe-te em pé homem. Põe-te em pé. Oh pá. Põe-te em pé man. Põe-te em pé. Deixa-me carregar start pá. Start. Vai. Bora lá. Bora lá homem. Comporta-te como um... Um... Um gajo mesmo a sério. Vai. Bora lá. Salta pá. Isso. Apai. Ih. Muito bem. Bora lá. Ah pá. Aguenta-te lá. Oh. Não. Estúpida merda. Bora lá. Pai. Isto queres de autário pá. Anda lá pá. Salta lá man. Salta lá. Salta lá. Ah. Não. Ih. Salta. Bom. Bom. Vamos então ao outro. Não gosto deste. Ah. Chuck Norris level. Nature's... Arrow. Arrow. Bora lá. Bora lá. Ah. Isto quieto. Não. Ah. Toma. Filho. Ajuda-me. Ah. Uma no crânio já. Não deu. Vamos lá outra vez. Ih. Filho. Ajuda-me lá. Toma filho. Ah. Ampara as setas filho. Ah. No crânio. Já morremos não já. Não. Não. Ainda estamos. Ah. Viscicleta não dá. Bora lá. Mais uma tentativa. Ih. Ih. Filho. Ampara as quedas. Filho. 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 Ah. Estúpido. Ih. Perdemos um coisa. Ih. Filho. Consegues. Consegues filho. Não pá. Os filhos hoje em dia são os inúteis pá. Em vez de ajudarem os pais. Bora lá. Bora lá filho. Olha como é que eu estou. Estás a ver? O teu pai está a sofrer filho. Bora lá pá. Pai. Oh pá. Não dá. Vamos já vá. Vamos acabar um que eu consiga fazer. Spinning Jets. O que é que é isto? Olha. Agora vou ser. O. O gajo do corta relva. Não há. Não há. Então vou ser a badoxa. Quer ser a badoxa. Bora lá. Ui. Isto. Ah. Fora daqui. Fora daqui. Bora lá pá. Não dá. O peixe de carácter. O peixe de coisa não dá. Vamos então com. Olha. Vamos para o gajo do Jets. Jets contra Jets. Deve resultar melhor. Não é? Digo eu. Bora então lá. Um beijo. Siga sempre em frente. Oi. Como caraças. Partimos ao meio. Bora lá. Isso. Toma. Oh. Não. Roda. Como é que se rodava esta bocaria? Assim. Que é para eu virar ao contrário. Não. Não. Assim. Isso. Perfeito. Não. Ah não. Voltar para trás. Mas o que é isto pá? Anda lá. Olha morri. Vamos com outro. Mas então que o pai é responsável. Acho que é o melhor. E toma. Que lixo. Ah. Mal. Ah. Epa. Não consigo. Pronto pessoal. Eu acho que. Valeu a graça. Não é? Best class break ever. Olha lá. Então. Aí já ficamos na cabeça do filho. Dá ali com a espinha toda. Parece um daqueles palhacinhos que saem das caixas. Porque é só de mola. Olha só para aquilo. E aí. Tumbas. Então. Mas o gajo não anda porquê pá? Parte lá o vidro homem. Ah. Este é o último pessoal. Agora somos o Martin. Ai. Caras. Tumbas. Anda. Isto deve ser uma despesa de vidro. É uma coisa. Bora lá. E. E. Umba. Já está. Apá. Este nível é uma second. Não sei pessoal. É assim. Eu espero que tenham gostado. Tanto. Eu espero que tenham gostado. Se não gostaram. Também não faz mal. Não é? Não vou ficar a relar por causa disso. Deixem um likezinho. Não é? Que ajuda sempre. Se gostaram. E. Apá. Partilhem nas redes sociais. Não é? Se gostaram mesmo. A sério. Assim como deve ser. E. Mais nada pessoal. Se inscrevam. Não é? Para a coisa. E. Até a próxima pessoal. Tchau. 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 Tchau.